Bom, gente, eu vou mostrar tudo que eu comprei pra decoração. Eu comprei pouquinha coisa e aqui é o pacotinho da Shein, ó, veio tudo na Shein, então eu vou mostrar tudo que eu comprei. Olha, eu comprei esses fitilhozinhos aqui, eu vou tentar deixar o valor das coisas aí disponível pra vocês, tá? Mas comprei esses fitilhozinhos pra, se eu precisar na decoração, pra alguma coisa ter. Comprei aqui essa fitinha, esqueci o nome disso, não é uma juta, mas é como se fosse uma fita, é uma fita normal, né, mas com esse detalhinho diferente, que é mais ou menos o tom que eu quero fazer, o chá, né, mais neutro, pra fazer o bolo de fraldas, né? Então, pra colocar em volta do bolo, eu comprei esse daqui, achei muito fofinho. Comprei esses palitinhos aqui com os detalhinhos de bichinho pra colocar em algumas coisas das comidas. Eu não ia fazer temático, mas eu achei bem difícil achar coisa sem tema, então acabou que ficou o tema dos bichinhos, que é mais ou menos o tema do quarto dele, né? Então, ficou esse temazinho aqui. Então, esse daqui é pra gente espetar algumas comidinhas e tudo mais. Não vai ter bolo, esse daqui é vendido como topo de bolo também. Mas, eu não vou fazer bolo no chá, né, vai ser só o bolo de fraldas mesmo e os outros bolos pra servir na mesa. Então, ele vai ficar nos petiscos, depois eu vou postar e vocês vão ver como vai ficar. Eu comprei essa bombinha aqui pra encher as bexigas. Eu não testei, mas eu acho que ela é muito boa, apesar de ser pequenininha. Acho que vai dar conta, porque assim, eu não tenho fôlego. Fôlego nenhum. Então, se ela não funcionar, vai ser o Victor quem vai encher, porque eu não consigo. Então, eu espero que funcione, né? Aqui são saquinhos pras lembrancinhas. As lembrancinhas vão ser simplesinhas mesmo, vai ser docinhos. E esse saquinho é enorme de gigante. Eu acho que eu vou até precisar cortar ele, porque é só um pouquinho de lembrancinha mesmo. Olha, eu acho que eu vou até cortar ele pra ele não ficar tão grande. Passar a tesoura aqui e cortar. Ele é muito enorme, olha. E ele já vem aqui com esses negocinhos pra poder você lacrar, como se fosse um arozinho, sabe? Já vem. E aqui, eu nem sei a quantidade mais que veio nisso, gente. Eu acho que é 50 ou é 100. Eu sei que vem bastante aqui. A finura engana. Mas tem bastante. Eu comprei também... Essa aqui é um kitzinho. Tem quatro caixinhas aqui. E ela vem escrito baby, sabe? Que você monta e coloca uma em cima da outra. O chá já é depois de amanhã. E aí eu vou montar. A chá fica lindo. Não sei se eu vou colocar bexiguinhas dentro. Vai depender, mas eu acho que sim. Eu comprei esse topperzinho pra colocar docinhos. Olha, ele é bem bonitinho. Eu acabei comprando só um. Depois eu me arrependi. Devia ter comprado dois que eu colocava dos dois lados da mesa, né? Acabei comprando só um. E ele é muito lindinho. Veio assim desmontado. Mas eu já montei pra ver como ficava e ficou lindo. Comprei. Esses são tipo adesivinhos pra colocar a bexiga, sabe? Se você precisar colar a bexiga na parede ou colar uma bexiga na outra. Aí tem esses adesivinhos. Aí eu comprei. Eles são tipo dupla face. Acho que vai ajudar muito, muito, muito. Porque às vezes você tenta colar com o durex na parede e aí estoura todas as bexigas, né? Péssimo. Então eu comprei ele. Comprei aqui um kitzinho de bexigas. Aqui vem bastante bexigas. É mais de 50. É das cores que eu queria. No anúncio ele tava bem puxado pro neutro, sabe? Tipo begezinho, marrom. Era branco. Begezinho claro e marrom. Aqui o que chegou pra mim chegou mais puxado pro verde e pro cinza. Mas eu não tenho certeza se é porque não tá cheio ainda. Talvez quando eu encher ele fique das cores do anúncio, né? Fique um bege mais claro. E aqui fique mais puxado pro marrom. Olhando assim parece que ele tá num tom cinza, branco e verde, né? Mas fica a esperança. Caso fique verde não tem problema também. Quando eu comprei eu não sabia se era menino ou menina. E eu já queria fazer o chá numa cor neutra. E já seria o tema de bexinhos, independente se fosse menino ou menina. Então por isso que eu comprei em tons bege. Que é mais ou menos as cores do quarto do bebê também, mais neutro. E eu comprei também esse arozinho. Ele faz aquele círculo, sabe? Pra colocar as bexigas. Então amanhã eu acho que eu já vou tentar montar ele. Deixar ele pré-montado à noite. Deixar ela não dar de cima. Porque ele vem reto, olha. Eu não sei como funciona isso. Se quando você vai colocando no outro ele vai... Você quem entorta ele sabe. Então eu vou tentar montar ele antes. Ele é bem grande. Eu acho que é 1,80m, algo assim. Então ele é bem grande mesmo. Aí veio o aro. E veio essas coisinhas aqui. Então o que eu comprei pra decoração foi só isso mesmo. E o restante eu vou improvisar aqui de casa. Eu já separei alguns bichinhos, umas pelúcias do André pra usar. Eu vou usar, acredito que é essa parede aqui, olha. Que é cinza. Então eu vou usar ela. Vou tirar esse móvel daqui. E vou fazer a decoração aqui. Ali tem um... Como se fossem umas caixas de palhet, né? Eu vou usar também. Vou colocar umas decoraçõezinhas ali. E acho que vai ficar bem bonitinho nesse canto. A gente vai mudar a sala, né? Mudar os móveis de lugar aqui também. E é isso, gente. Pra decoração foram essas compras. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá bom? E foi isso. As bexigas aqui eu não falei. Mas elas vieram com aquela fita que vem com os buraquinhos pra colocar a bexiga, sabe? De encaixar a bexiga. Então isso vai me ajudar muito a fazer aquele arco desconstruído. Então eu gostei muito, mas eu não acho. E ela ainda veio com uma outra fitinha aqui. Como se fosse uma dupla face. Então veio um kitzinho bem completo. Tenho certeza que vai dar. Que eu quero bexiga só pra fazer... Só pra colocar aqui no aro mesmo. E se eu ver que sobrou, ficou muito, aí eu uso bexiga. Uma bexiga ou outra pra colocar aqui dentro. Mas não sei se vai ser necessário. Tá bom, gente? Então é isso. E vamos pra próxima parte. Bom, então as compras pro chá de bebê. Tem aqui os descartáveis. Esses descartáveis aqui ficaram em torno de 20 euros tudo. Ficou caro. Por conta deste daqui, principalmente, os pratinhos são bem caros aqui. Eu achei. E esses aqui foram os mais baratos que a gente encontrou. E foram 9 euros. Tem 100 pratinhos por 9 euros. Então foi o mais caro. Agora o restante aqui deu mais ou menos uns 10 euros, 11 euros. Então tudo ficou aí por volta de 20 euros. Todos os descartáveis. Aqui foi umas coisinhas que a gente comprou pra dar de presente. Pra quem acertar nas brincadeiras, participar das brincadeiras e for o ganhador. Aqui são pirulitinhos. Tem umas balinhas. É, balinhas, pirulitos. Pra colocar de lembrancinha pras crianças, pros adultos. Eu acho que eu vou fazer lembrancinha pra todos mesmo. De balinha assim, simplesinho. E não ficou tão barato assim. Aqui deve ter dado também aí de 15 a 20 euros. Porque, infelizmente, a gente não achou promoções de docinhos dessa vez. Então esses daqui foi 3 euros e pouquinho cada um. Já dá 7. Esse daqui também foi caro. Foi 6 euros. 6 e alguma coisa. Então também foi caro. E esse daqui foi por volta de 2 euros cada um. Então ficou meio carinho as lembrancinhas também. Ficou entre 15 e 20 euros. E mesmo assim ainda vai ficar simplesinha. Porque a gente não achou tanta variedade de doce. Bom, vou começar a fazer as lembrancinhas. Tá aqui os docinhos. E os saquinhos. Mas primeiro eu vou tentar separar essas lembrancinhas aqui em 50 porçõezinhas. Porque aqui tem 50 porçõezinhas. Então vou fazer isso primeiro. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tô fazendo os rolinhos, olha Só enrolando e colocando a xuxinha Esses aqui são aqueles elásticos de cabelo Eu tinha um saquinho com 100 Porém eu achei que o meu saquinho tava cheio Mas não tava, eu tinha pagado 1 euro Mas ele tinha muito pouquinhos Acho que tinha umas 20, 20, as outras eu perdi E eu achei que tava cheio, não confirmei E então eu não comprei, né? E eu não tinha mais nada pra fazer Então eu fiz aqui Esses daqui com a quantidade de xuxinha que eu tinha E acabou a minha xuxinha E aí agora eu tô fazendo com esses Olha o que aconteceu Eu comprei na Shein, como eu tinha mostrado pra vocês Esses daqui, né? E aí eu fui usar Só que ele é muito bonito, olha Deu até dó E isso daqui é tão pouquinho Que vem, olha Que ia acabar muito rápido Nem ia dar pra essa quantidade de fraldas Mas eu ia usar eles Porém eu perguntei pro meu marido Se tinha algo aqui em casa Que é barbante, eu sei que não tem Se tinha algo E ele disse que tinha linha de pesca Então eu tô usando a linha de pesca Então esses daqui já foi com a linha Eu tô enrolando Amarrando e cortando E tô usando a linha de pesca Todos esses daqui, ó Foram com linha de pesca já E tô fazendo na linha de pesca mesmo Porque é a única coisa que eu tenho Pra vocês verem que dá pra fazer Com qualquer coisa que vocês tiverem E aí eu vou demonstrar pra vocês Fazendo com a linha de pesca Esse daqui foi mesmo só Enrolar e colocar o elástico E eu vou usar essas fraldas aqui também No meio dessas daqui, né Não mostrando No bolo fake Não vai dar pra ver do lado de fora Eu vou usar elas porque Eu ganhei bastante roupinha de doação E num saquinho Uma moça me enviou essas fraldas E eu não sei se eu vou usar essas fraldas Porque elas vieram no saco de doação As roupinhas não estavam limpinhas Então assim Tem uma quantidade legal aqui de fraldas Então eu não sei se eu vou Usar, né Como elas vieram soltas Assim Eu não sei Depois eu vou dar uma avaliada Mas eu acho que provavelmente não Aqui deve ter umas 15 fraldas Mais ou menos 15, 20 fraldas Essas daqui É do pacotinho que eu comprei Eu vou usar elas Tá bom? Então Tô fazendo o bolo agora Quando o bolo estiver pronto Eu vou tentar embalar no saquinho Pra preservar o máximo E o que que eu tô fazendo Nessas fraldas? Eu tô enrolando elas De fora pra dentro Eu vou até desfazer uma aqui Pra mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Como eu tô falando Eu vou aqui demonstrar nessa Por exemplo Eu vou tirar o elástico Pra vocês verem Olha Ao invés de enrolar Daqui pra lá Enrolar, enrolar, enrolar E deixar esse daqui pra fora Pra não ficar entrando muito pó aqui Que é onde fica em contato com o bebê E fica a abertura Eu tô fazendo ao contrário Eu tô enrolando De fora Pra dentro Porque aqui na lateral Já é mais lacradinho, né E aqui também vai ficar lacrado Então eu tô apertando bem E coloquei a fitinha Olha Tá vendo? Tem até a risquinha Que tem nas fraldas aqui, né De controle de umidade Dentro da fralda Então eu tô colocando Mais ou menos na risquinha Todas elas, tá? Não precisa ser exato Mas é mais ou menos na risquinha É assim que eu tô fazendo Pra preservar ao máximo A fralda, tá gente? Tentar aqui entre o mínimo de pó possível Então enrolando de fora pra dentro Dessas daqui eu coloquei o elástico As outras eu estou colocando O fio de pesca Tá bom? Agora eu vou fazer Nessas fraldas aqui E vou colocar o fio de pesca Pra vocês verem como eu tô fazendo Tá bom? Bom Vou pegar aqui Essa clarinha Vou enrolar Vou aqui Enrolar de fora Pra dentro Assim Aí eu pego o fio de pesca Apoio aqui Pra ela não desenrolar E vou fazer o lacinho Com o fio O melhor que eu conseguir Não precisa ser exato A melhor forma Que eu conseguir Aqui Tá feito Aí agora eu junto As duas partezinhas E vou Juntei E vou cortar A rentezinha Olha Pronto Não sei se na imagem Deu pra eu pegar direitinho Mas é assim que eu tô fazendo Pronto, gente As fraldas já estão feitas Todas feitas Os bolinhos E agora O que que eu vou fazer? Vou usar Eu tenho Essa forma aqui Vou tentar usar Essa aqui E essa aqui Vou ver se eu consigo fazer O bolo de dois andares Caso eu não consiga Fazer ele de três andares Quer dizer Aí eu faço de dois Aí eu uso só esse E esse último aqui Não uso do meio Mas eu vou tentar encaixar As fraldas aqui E pressa essa E pressa essa E pressa essa E assim E assim E assim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto